No último dia 3 de junho foi realizado no Rio Portiotel, em São Luís, o evento de lançamento da pré-candidatura a deputado federal de Márcio Gerri. Como sempre foi prestigiado pelo amigo, o vereador Leonel Filho, na companhia dos vereadores, e o Tamar da Saúde, o presidente da Câmara Municipal de Codó, Domingos Reis, do deputado estadual Zito Rolim e o amigo Chaguinha, não poderiam deixar de estar presentes. O clima de amizade e reciprocidade teve desde o início da saída de Codó, de onde Leonel Filho e a caravana partiram para a capital, com a certeza de que lá seriam bem recebidos. Durante a viagem, Leonel Filho fez questão de fazer vários registros de descontração, mesmo em meio a muita chuva durante o percurso. Bem-vindo a Santa Rita. Não dá para enxergar direito, mas aqui é Santa Rita. Já chegando em São Luís, no local do evento, veja só a alegria de todos que contagiavam os observadores. Aí já tinham a certeza que em Codó, Márcio Gerri tem bons amigos, e aqui estavam eles presentes. Já no Portiotel, olha o samba aí, gente! O que não poderia faltar eram os registros desse momento, que marca o pontapé inicial de mais uma jornada vitoriosa do amigo Márcio Gerri, que juntamente com Flávio Dino já realizaram grandes feitos, projetos e obras no município de Codó. Ao lado de amigos e de sua esposa, Leonel Filho deixa uma certeza para o ex-governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, e ao pré-candidato a deputado federal Márcio Gerri, a garantia de que estamos juntos. Afinal de contas, todos já sabem, Leonel Filho é amigo fiel. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado ao líder, aos vereadores, ao povo e a Deus. E a pessoa na sua caminhada.